Na manhã desta quinta-feira, a delegacia especializada em furto, roubos, entorpecentes e capturas a Defrec de Erechim prendeu preventivamente um jovem de 24 anos de idade por furtos na região do Alto Uruguai. De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu em uma residência na rua São Cristóvão, em Itatiba do Sul. Conforme o delegado Gustavo Secon, titular da Defrec, o preso é suspeito de furtar um grande número de veículos, especialmente motocicletas, além de estabelecimentos comerciais, principalmente farmácias. As motocicletas furtadas eram usadas para praticar alguns dos roubos e depois descartadas ou simplesmente comercializadas com terceiros. A prisão foi decretada pela primeira vara criminal de Erechim, com representação da Defrec. Segundo o delegado, com a prisão do suspeito, a tendência é que esses crimes diminuam e a população fique mais segura. O suspeito foi conduzido ao sistema prisional e fica agora à disposição da Justiça.